Vamos pensar em diferentes formas de representar o número 675. 675. A maneira mais óbvia passa por olhar para os diferentes valores posicionais. O 6 está na casa das centenas. Representa, literalmente, 600. Isto é 600. Vou usar o vermelho. 600. O 7 está na casa das dezenas. Por isso, representa 7 dezenas, ou 70. E o 5 está na casa das unidades. Representa 5. Deixem-me copiar e colar isto. Depois vamos ver como podemos reagrupar os valores posicionais, de modo a representarmos isto de maneiras diferentes. Vou copiar e colar. Se calhar vou fazê-lo 3 vezes. Uma já está. Deixem-me copiar e colar mais uma vez. Uma coisa que podemos fazer é reagrupar de uma casa para outra. Por exemplo, podíamos subtrair, se quiséssemos, podíamos subtrair 1 da casa das centenas. Se subtrairmos 1 da casa das centenas, isto passa a 5. Basicamente, subtraímos uma centena. Assim, isto passa a 500. E podemos passar essa centena. Na verdade, podemos passá-la para qualquer uma das casas. Mas vamos passá-la para a casa das dezenas. Então, vamos adicionar. Vamos dar 100. Vamos adicionar 100 à casa das dezenas. Se adicionarmos uma centena à casa das dezenas e já lá tivermos 70, com quanto ficamos? Ficaremos com 170. Como podemos representar isso em termos de dezenas? Bom, 170 é o mesmo que 17 dezenas. Então, podemos dizer que 7 passa a 17. Podíamos continuar a fazer isto. Podíamos reagrupar parte do valor que temos na casa das dezenas passando-a para a casa das unidades. Por exemplo, podíamos pegar em 10 da casa das dezenas e passar para a casa das unidades. Vamos fazer isso. Vamos subtrair 10 aqui. Portanto, passa a 160. E isto passa a 16. E adicionamos estes 10. Adicionamos estes 10 à casa das unidades. Com quanto ficamos agora na casa das unidades? Bom, 10 mais 5 é igual a 15. Portanto, este 5 passa agora a 15. Vamos fazer outro cenário. Vamos subtrair... Vamos fazer uma coisa doida. Vamos subtrair 200 à casa das centenas. Vamos subtrair 200 à casa das centenas. Aqui, passamos a ter um 4. E isto passa a 400. É isso que este 4 representa agora. E vamos adicionar 100. Vamos adicionar 100 à casa das dezenas. E vamos adicionar os outros 100 à casa das unidades. Reparem. Limitei-me a reagrupar as duas centenas. Subtrai 200 à casa das centenas. E vou distribuí-los pelas outras casas. Agora, na casa das dezenas, ficamos com 170. Ou passamos a ter 170 aqui, que equivalem a 17 dezenas. Podemos dizer que na casa das dezenas, temos agora 17. Na casa das unidades, tínhamos 5 e vamos adicionar 100. Portanto, ficamos com 105. Ficamos com 105. E 105 unidades correspondem, literalmente, a 105. Reparem. Temos 4 centenas, mais 17 dezenas, que é o mesmo que 170, mais 105 unidades. Se adicionarmos tudo isto, continuamos a ter 675. Vamos fazer isto outra vez. Vamos subtrair. Vamos subtrair, sei lá. Vamos subtrair a totalidade das centenas. Vamos subtrair a totalidade das centenas. Isto passa a zero. Isto passa a zero. E vamos adicionar 400 à casa das dezenas. Vamos adicionar 400 à casa das dezenas. Dessa forma, isto passa a 470. Vou escrever a verde. Isto passa a 470, que é o mesmo que 47. 47 dezenas. E ainda temos 200 para adicionar à casa das unidades. Deixem-me fazer isso. E ainda temos 200 para adicionar à casa das unidades. Portanto, na casa das unidades, deixamos de ter 5 para passarmos a ter 205. Deixamos de ter 5 para passarmos a ter 205 unidades. Mais uma vez, limitei-me a reagrupar os valores posicionais do número 675. Qualquer um destes casos representa 675. Se adicionarmos os números que temos aqui, à direita, o resultado será sempre 675.